Uma caixa de papelão de forma, na forma de um prisma reto de base retangular, tem suas medidas indicadas na figura. Aí todo mundo está vendo aí a figura. Essa caixa está com 3 quintos de sua capacidade total preenchida. Deixa até eu sair daqui que ficou em cima. Preenchida com sabão em pó. Se todo esse sabão for dividido em porções de 125 centímetros cada uma, o número de porções obtidas será... Vamos lá. É uma questãozinha de geometria espacial. É uma questãozinha de geometria espacial. Que envolve a ideia de volume. Como é que eu sei que a questão é sobre volume? Pelo contexto. Ele falou ali em capacidade. Capacidade é a mesma coisa que volume. Então é uma questãozinha de geometria espacial sobre volume. Então já analisei. Beleza. Analisou, resolve. Interpretou, resolve. Para resolver, entra em cena a segunda técnica do método. Que é a técnica R. Volume. Beleza. É uma questão sobre volume. Mas volume de quê? É o volume do cilindro? É o volume de uma pirâmide? É o volume de uma esfera? Nesse caso aqui, é o volume de um prisma reto de base retangular. Em outras palavras, é o volume do paralelepípedo. Na tua provinha, ou é paralelepípedo ou é cubo. Tá legal? Não viaja muito não. Ou é paralelepípedo ou é cubo. Beleza? Vai cair um dos dois. Tá? É a matemática básica ali. Que não é tão básica, né? Ele fala básica, mas com certeza vai cair alguma coisa de geometria na tua prova. E é nessa parte, né? Diária e volume das principais figuras. Nesse caso, como eu falei, é o volume do paralelepípedo. E para encontrar o volume do paralelepípedo, é só você multiplicar as dimensões. Legal? Em outras palavras, volume é igual a CLA. Aí vai ajudar você a memorizar. CLA. Comprimento, vezes largura, vezes altura. Comprimento, vezes largura, vezes altura. Multiplica todo mundo. E vai ser feliz. 5, vezes 20, vezes 25. Isso daí vai dar 2,500, né? Vai dar 2,500. Então, essa é a capacidade... Centímetros cúbicos. Essa é a capacidade do paralelepípedo. Legal? Essa é a capacidade do paralelepípedo. Só que a caixa está com 3 quintos, né? Da sua capacidade. Então, não tem ali 2,500, né? Tem ali, na verdade, 3 quintos. Então, eu tenho que fazer essa continha aqui, ó. Eu tenho que pegar 3 quintos... De quanto? De 2,500. T da dor multiplicou. Então, como é que eu faço essa continha aqui, ó. Quando não tem nada embaixo, é como se tivesse 1, tá? Então, aqui é 3 quintos vezes 2,500 sobre 1. Aí, tem duas maneiras de você resolver isso daqui, ó. Você pode multiplicar em cima e multiplicar embaixo. E depois, dividir um pelo outro ou simplificar. Que é o que o tio Marcão vai fazer aqui agora. Ó. Eu vou cortar aqui, ó. O 2,500 com o 5, né? Então, cortando aqui 2,500 com 5, ó. Pou. Pou. Isso daí vai dar quanto? 500. 500 vezes 3 vai dar 1,500. Então, a capacidade é de 2,500. Só que ali não tem 2,500. Ali tem quanto? 1,500. Então, agora, a situação é a seguinte. Ele quer saber quantas porções eu consigo montar, né? Com esse volume aqui. Aí, eu vou fazer uma regra de 3, ó. Uma porção equivale a 125 centímetros cúbicos. E x porções equivale a 1,500 centímetros cúbicos. Marcão, não acredito. Pode acreditar, filhão. Aqui, ó. Cruzou, ó. Multiplicou. Só alegria. Ó. 125x é igual a 1,500 vezes 1, que vai dar 1,500. X vai ser igual a 1,500 dividido por 125. X vai ser igual a 12. Então, eu consigo montar 12, né? Porções. Legal? Então, olhando ali, qual seria o nosso gabarito? Letra A. Bravo. Marco o V da vitória. E vai ser feliz. Vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre? E ser aprovado no concurso da PEMERG? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PM do Estado do Rio de Janeiro. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você gabaritar. Você vai levar um módulo de matemática básica, para relembrar aquela matemática da Tietê Teca. O módulo completo de matemática. Você vai ter acesso ao suporte ao aluno. Você não está sozinho. Todas as aulas terão suporte, tira dúvida. E mais quatro bônus. É isso aí. Você vai levar um estudo dirigido, um e-book, um cronograma. É isso mesmo. Um cronograma. E mais seis meses de acesso. É isso mesmo. Totalizando um ano de acesso ilimitado. E esse bônus é incalculável. Você já deve estar aí se perguntando. Marcão, quanto vai custar tudo isso? Se liga na parada, família. Se somarmos tudo o que nós oferecemos, olha aqui. Seu curso sairá, realmente, seu curso sairá por mais, vai dar mais de mil reais. Mas hoje você não vai levar isso tudo por 1.112. Você vai levar por apenas 12 de 26,58 no cartão de crédito. Ou 2,57 à vista. É isso mesmo. Então, para mudar a sua história, para você ser aprovado, esse é o valor. Menos que uma pizza no final de semana. Então, não perca tempo. Clique aqui, aqui abaixo, em algum lugar aqui. Clique aqui no link e matricule-se agora mesmo no nosso curso. Se você tiver alguma dúvida, aqui na descrição do vídeo tem o nosso número de WhatsApp. Beleza? Te espero lá nas aulas. Vamos juntos. Um abraço. Valeu.